Você Você que um dia eu amei demais Você que ontem me sufocou De amor e de felicidade Hoje me sufoca de saudade Você que já não diz pra mim As coisas que eu preciso ouvir Você que até hoje eu não esqueci Você que eu tento me enganar Dizendo que tudo passou Na realidade aqui em nós Você ficou Você que até hoje eu não esqueci Você que já não diz pra mim As coisas que eu preciso ouvir Você que até hoje eu não esqueci Você que eu tento me enganar Dizendo que tudo passou Na realidade aqui em nós Você ficou Você que eu não encontro mais E os beijos que já não lhe dou Fui tanto pra você E hoje nada Sou E hoje eu não esqueci Obrigado 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 Obrigado